Música Amanhã dessa terça-feira 5, Beiral, com parte do muro de sustentação da casa, desabou no loteamento Novo São Miguel na parte alta de São Miguel dos Campos e deixou o pedreiro e auxiliar feridos. Willamis Augusto do Nascimento, de 26 anos, que é uma das vítimas em estado grave, e Valdir Rodrigo da Silva, de 49 anos. Segundo informações, os trabalhadores foram retirar as peças que seguravam a parte do Beiral da casa, que, por sinal, era de primeiro andar, e que não estava pronta. Parte frontal da residência caiu sobre eles. Com isso, os dois ficaram soterrados. Toda a prestação de socorro possível foi acionada até o local. Os homens foram socorridos pelo corpo de bombeiros. O Willamis foi encaminhado para a HGE em estado crítico, apresentando lesões em um dos tornozeiros e outros problemas possíveis. E Rodrigo da Silva foi encaminhado por uma ambulância da Prefeitura para atendimento na Santa Casa de Misericórdia da cidade. E, em seguida, também foi encaminhado ao HGE pelo Falcão 5. Estiveram na ocorrência o Corpo de Bombeiros, SAMU, Equatorial e o Serviço Aéreo. Essas e outras informações, Portal Alagoas, NT Sistema de Comunicação. Legenda Adriana Zanotto